Olá, sou o professor Hugo Fortes, sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da ECA USP. O curso de Publicidade e Propaganda oferece diversas possibilidades de atuação no mercado para os alunos que se formem aqui. Os alunos poderão atuar em agências de publicidade, poderão atuar em departamentos de marketing de empresas, poderão atuar também em veículos de comunicação ou desenvolver trabalhos para grandes agências, ou mesmo ter a sua própria agência que pode ser voltada para a promoção, pode ser voltada para o design, pode ser voltada para a publicidade como um todo, até mesmo a comunicação nas redes sociais. É um curso que oferece diversas possibilidades de trabalho. O nosso corpo docente é altamente qualificado, formado todo por professores doutores, e ali no curso o aluno vai poder aprender atividades voltadas desde a criação de campanhas publicitárias, como também pensar um pouco o planejamento da comunicação, o raciocínio estratégico, o estudo do mercado, o estudo do consumidor, tudo isso para que você possa ter uma comunicação mais efetiva entre a empresa e os seus públicos. Também é interessante dizer que o curso de publicidade também oferece, para quem quer permanecer na área acadêmica, uma possibilidade de realização de mestrado e doutorado, isso também é outra possibilidade de trabalho também. Enfim, estando na USP você vai ter acesso a muitas coisas que em outras universidades você não tem, você vai poder ter um contato com um alto nível de professores e de alunos, o que faz muita diferença, e vai poder realmente desenvolver todos os seus talentos. Seja bem-vindo ao curso de publicidade propaganda. O curso de publicidade aqui na ECA, ele tem bastante força na área de comunicação social nos dois primeiros anos, tanto que a gente cursa as matérias no prédio central e junto com alunos de outros cursos, como biblioteconomia, editoração e relações públicas, todo mundo em uma mesma sala. Matérias como linguagem verbal, sociologia geral e da comunicação. Então, essa faculdade de publicidade, ela é bem abrangente, o mercado tem um leque de possibilidades muito grande. Se você é tímido, vai ter um lugar para você, provavelmente criação, redação, uma coisa mais atrás. Se você gosta de falar, se você quer aparecer, vai ter também a sua área, um planejamento, um atendimento. Então, o leque é muito grande. E também não é só trabalhar em agência. A gente também tem que trabalhar dentro de organizações. Ou até mesmo, como foi citado, seguir nesse âmbito acadêmico. Porque isso é muito forte. Você terá muitas oportunidades de fazer iniciação científica, estar pesquisando junto com os professores que você gosta, tanto no seu departamento, quanto no prédio central. Oi, gente! Meu nome é Bruno Pompeu e eu estou aqui para falar com vocês sobre o curso de publicidade da USP. Olha, eu estudei na ECA de 2001 a 2004. E eu vou confessar para vocês que quando eu entrei na faculdade, eu achava que meu único destino era trabalhar numa agência de publicidade. Mas ao longo do curso, eu acabei descobrindo que não, que você pode trabalhar em um monte de coisas. Naquela época, você já podia trabalhar em um monte de outras áreas, em um monte de outros tipos de empresa. Agora, vamos pensar. De lá para cá, a gente viu os meios de comunicação crescerem enormemente. Hoje a gente tem muito mais opção de meio de comunicação. A gente tem visto aí o crescimento da importância das marcas e do consumo. Então, por isso, a publicidade fica muito mais importante hoje em dia, muito maior hoje em dia. De modo que as opções para quem estuda e para quem se forma em publicidade são inúmeras. E eu queria destacar ainda o quanto o curso de propaganda, de publicidade da ECA, ele prepara bem o publicitário. Não é? É um curso que tem uma profundidade, um embasamento teórico suficiente para enfrentar os desafios do contemporâneo, né? Para enfrentar os desafios do mercado e da sociedade contemporâneos. E ele é um curso que tem também um instrumental que permite que o profissional tenha êxito no mercado, que ele tenha sucesso no mercado. Então, é isso. A gente precisa de bons publicitários. O mundo precisa de publicitários capazes de transformar a sociedade. Então, a gente precisa de pessoas, de alunos, de cidadãos interessados nessa área que venham estudar aqui com a gente. E aí